Olá pessoal do Signo de Ares, tudo bom com vocês? Vamos lá em início aqui, a mais uma leitura de Energia Geral para os próximos dias, lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tem em mente que o tarô, numa leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Ares, adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, nas tabolotas, o flutuante chamado a Terra. Ares, essa semana estou abrindo as leituras com o tarô, tarô não, o oráculo, perdão, folhas de chá, que ele é bem grandão, as cartas acabam ficando muito doidas, e depois a gente aprofunda com o deck de tarô completo e vê os conselhos do universo ao fim do vídeo, como sempre. Ares, como eu já disse, na aba comunidade, está lá postado, essas próximas semanas, por motivos que eu já expliquei lá no post, as leituras serão mais breves, mais curtas, mais rápidas, mas não deixará de ter conteúdo, enfim. Prefiro fazer uma leitura mais rápida nesse momento da minha vida, que preciso dar foco em outras coisas, do que deixá-los sem conteúdo. Então, vamos lá. Para quem tem só a Lua, ascendente Vênus ou Júpiter, em Ares não é apenas para quem tem Sol em Ares. O que temos para Ares? Dois meses do ano. Interessante, a gente tem aqui julho e janeiro. Esses meses podem ter algumas datas relevantes para vocês, eventos que começaram em janeiro e terminaram em julho, ou algo que não estava bom em janeiro e ficou melhor em julho. Vamos ver. Mais uma. Acho que me chamou mais atenção. Caíram duas. A raposa e essa escada. Uau! A carta do casamento. Ares, Ares. Um amigo distante, sucesso. Aqui, Ares, a raposa é um arquétipo um pouco complicado, mas nesse deck, especificamente, a raposa não tem essa conotação tão traiçoeira, que a raposa tem esse estigma meio traiçoeiro, de fazer as coisas pelas costas, meio de traição. Eles esperam, é um animal que espera os outros começarem a caçar para ir lá. É um animal meio de surdina. O que não necessariamente é um problema, como se diz aqui nesse deck, que fala, use o seu espírito, as suas habilidades, para se destacar principalmente em questões de trabalho. E aqui, a carta da escada fala, você está no caminho do sucesso. Então, Ares, como a gente está na segunda metade já do ano, a carta do mundo, Como a gente está na segunda metade já do ano, eu acho que convém falar uma mensagem de em janeiro, quando o ano iniciou, vocês podiam estar num momento difícil, desempregados até para alguns, ou fazendo algo que vocês não estavam gostando, ou estando num momento de finalizações, de términos, de desilusões, se sentindo até meio presos, estagnados, e com o passar do tempo, esse sentimento foi se diluindo. E agora, a partir de julho, principalmente, a partir do meio do ano, vocês começam mesmo a sentir que as coisas estão indo melhores para vocês. Essa questão de casamento, a gente pode estar falando, sim, de uma relação, um matrimônio, que pode ter demorado bastante para acontecer, ou vocês tinham um pensamento, Ares, de que vocês nunca iam encontrar um parceiro ideal. Ideal, né? Que ninguém é ideal. Vamos ver com o tarô? A temperança, cinco de paus, rainha de espadas, dois de copas, página de espadas. Opa! Só um segundo, Ares. Pronto, Ares. Sem querer, o deck tinha voado. Vamos lá, por favor, tarô. O imperador. O imperador é energia de vocês, arianos, arianas, do meu coração. Uma energia forte, imponente, é a energia do sagrado masculino. Uma energia bem poderosa, de ação, de realização. No fundo do deck temos um seis de espadas, um sete de copas, um oito de ouros. Como tem essa carta aqui de julho, tem esse mar, por isso também é uma cartinha bem fofa até, bem bonita, por mais ser um mar um pouco torduoso. E essa carta de janeiro já não é uma carta que remete a um sentimento tão bom, né? Já que tem esse mar e esses seis de espadas, me remete a alguém que possivelmente até se mudou, ou irá se mudar, ou pensa em se mudar. Até de cidade, que está de país, ou fazer alguma viagem importante. O que mais o imperador tem pra dizer? No geral, o imperador é uma energia de maturidade, de fazer acontecer, de realização. O imperador nessa jogada. Inverteu, hein? Pagem de copas. Entendi. Pagem de copas invertido e o imperador. Olha, isso aqui é a energia de alguém que não está pra brincadeira, sabe? E provavelmente é a energia de vocês. É uma energia assim, não me vem com papinho, não me vem falando, me prometendo um mundo em fundo, mas o que eu quero aqui é estabilidade. Eu quero alguém que honre a palavra. Do que está dizendo? Eu quero alguém que seja homem, que seja mulher, que bate no peito, e diga eu quero isso, quero aquilo, e vou fazer por onde? Não quero me lembrar de outros relacionamentos que tinham pessoas infantis, que não queriam assumir nada, que não queriam fazer nada. me tornei gelado aqui por causa dessas pessoas, tenho alguns receios, alguns traumas do passado, por conta disso, por eu não me sentir à vontade, por eu não me sentir acolhido. Só um segundo. Ó, aqui no chão caiu outro, trocando maior, os enamorados. E no fundo do deck ficou o louco, o sol, o eremita, uau, e o quatro de copas. Então, Arisa, é justamente isso, porque a gente tem essa carta de janeiro, que remete mesmo, essa energia, justamente, é um oráculo, a artista do oráculo, ela é oriental. Então, lá, em janeiro, é frio, aqui é calor, e aqui, em julho, para ela é quente, e para nós é frio. Independente disso, a gente aqui não leva, e o sol é o calor, é a felicidade, é a expansão, o louco, é o salto de fêmea, remete sim a uma energia de fogo, principalmente a Ares e Sagitário. Então, é como se vocês escolhessem aqui, ser feliz, e para isso, vocês vão ter que ser puxo firme com algumas situações mesmo, né? O que mais os enamorados têm para dizer nessa leitura? O louco. Ai, eu adoro o louco e o sol. Ai, Ares, que leitura linda. O frescor da novidade, sabe? E eu sinto até uma energia, lembra que a gente viu o Seis de Espadas aqui? Até uma energia de independência. Independente se vocês estão, juntos de alguém ou não, a independência é nossa, né? Não depende de quem a gente está junto. Cinco de ouros, oito de ouros, dez de espadas, cinco de espadas, rainha de copas. aqui tem justamente uma sensação, o que me passa é que vocês passaram por algumas finalizações de ciclo, tiveram que se esforçar muito para recuperar o tempo, recuperar a autoestima, e agora não estão dispostos a passar por isso de novo. E tome cuidado aqui com o juízo de vocês, do que vocês merecem, sabe? Então aqui a gente pode estar até falando de trabalho, por que não? Um esforço que você deu em um trabalho e você não se sentir reconhecido, reconhecida, então não se sinta diminuído, saiba que você tem capacidade de ser mais sempre. O que mais? Um cinco de copas. Cavaleiro de Paus, a Imperatriz, as de espadas, Rainha de Ouros. Ah, Elis, isso até me relaciona com o que eu acabei de falar, tá? Sobre aquilo de não se deixe influenciar pelo que as outras pessoas fizeram para vocês ou disseram para vocês. Aqui, não fique também no pensamento, na forma de se culpar mesmo, sabe? Independente do que tenha acontecido aqui no passado de vocês, independente do que deixou vocês de lado e agora vocês escolhem algo mais bacana, mais novo, mais quente, mais feliz, independente disso, não anula a sua história anterior, né? Mas saiba que tudo hoje é possível porque você teve algumas atitudes ou, quiçá, todas as atitudes antes, senão hoje seria diferente. Cinco de copas. Então, se existe alguém aí, se arrependendo das coisas, se sentindo meio que humilhados, rejeitados, essa energia não é muito legal. saiba que também por vocês terem essa experiência do passado, por mais que tenham sido experiências negativas, todo negativo também é positivo, a gente consegue reverter, não quer dizer que o negativo deixou de ser negativo. Ah, Elisa, mas ele me traiu, ele fez isso, ele fez aquilo, ou ela, ou meu chefe. Sim, não anula o que ele fez, ou o que ela fez, né? Mas você consegue agora perceber pelo menos os traços dessas pessoas, e assim até quebrar o padrão, se for o caso. E aqui, Ares, pra mim é muito certo. Pode existir uma dúvida aqui, uma confusão do que vocês fazem, na dúvida, aceite o novo. Então, fique no seu foco, se interesse mais por questões profissionais, e aqui as coisas vão melhorar com certeza, tá? Vamos tirar aqui os conselhos do universo. E foque também na maturidade de vocês, foque no seu autoconhecimento. Conselhos do universo, o eremita e cavaleiro de copas. Sabe aquela história, Ares? As melhores coisas acontecem enquanto estamos distraídos. Faz isso, se distraia, se abstenha, foque na sua realidade, na sua felicidade hoje, não fique com a cabeça nem no passado, nem no futuro, viva o hoje, seja um rei de paus, seja realizador. E aqui as coisas vão acontecer. Olha aqui, um nove de ouros. Então, um nove de ouros é justamente aquela energia de independência que a gente falou no início da leitura, né? Vamos somar os arcântomas da mesa, que são muitos. Nove, quatro, seis, dezenove, vinte e dois. Dá sessenta. Se a gente for reduzir o número sessenta, dá seis, que é o arcano dos enamorados. É um momento de decisão, é um momento de escolha, mas pelo que eu sinto aqui, se vocês internalizarem o que vocês desejam para o futuro, curando, não só curando, mas entendendo o passado, o resultado feliz é inevitável. Certo? Aqui a gente tem forte energia de vocês, de Ares, temos muito forte Leão, Sagittário também, Gêmeos, Câncer, Escorpião e Peixes, Virgem, Touro, Eu Sinto também, e Capricórnio. E Libra, certo? É isso que eu vejo para vocês, Ares. Espero ter ajudado, um beijo e até. Tchau! Tchau!